Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva se você ainda não é um inscrito ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e vamos embora para o vídeo de hoje no vídeo de hoje eu vou trazer a resenha para vocês de um outro kit que eu testei de cabelos da Fale Beauty então hoje o vídeo é de produtinhos de cabelo esse produtinho eu adquiri lá na Shopee então vou deixar um linkzinho aqui se você quiser adquirir também lá na Shopee um linkzinho de um vendedor para você comprar esse mesmo produtinho o kit que eu comprei vem nessa caixinha assim como o outro kit o kit que eu comprei vem assim como ele contém um shampoo de 300ml um condicionador de 300ml e uma máscara capilar de 250ml vamos começar com o shampoo o shampoo aqui é sem sal ele contém depantenol mais queratina ele fala que é de uso profissional mas é o uso dia a dia dentro de casa mesmo ele fala que esse aqui é o Beauty Força ele é mais força e mais brilho ele é assim, não sei se vocês vão conseguir ver ele é transparente, tem um produtinho lá no finalzinho que eu já usei bastante e ele é bem transparente o cheirinho dele é bem suave eu gostei particularmente, eu gostei bastante do cheiro dele é um cheirinho bem suave já o condicionador, ele tem as mesmas promessas que o shampoo Força e Brilho ele é um produto, ele fala que é um produto de reconstrução é uma linha de reconstrução ele contém também depantenol mais queratina também possui 300ml como eu disse no início ah, e os produtinhos são produtinhos testados e não testados em animais são produtinhos testados dermatologicamente o cheirinho dele também eu gostei bastante é um cheirinho bem suave também ele já é branquinho e ele é mais fluidinho do que a máscara esse aqui é pra aplicar depois da máscara e deixar 3 minutos no cabelo pra fazer o efeito agora que eu vou falar sobre a máscara a máscara já contém 250g de produto e gente, já é o segundo produtinho que eu testo assim, kitzinho da Fale Beauty e eu me canto muito com essas máscaras elas são, ó, consistentes demais e elas são, ó, meio que mousse tá vendo que dá pra vocês ver as bolinhas de ar nelas então elas são máscaras bem levinhas pro meu cabelo que ele é oleoso essas máscaras aqui são muito boas deixa o cabelo hidratado, deixa o cabelo muito macio sedoso, sem pesar, sem ficar melado, sem dar caspa, sem dar nada então assim, o que mais me encanta, né, esses kitzinhos né, pra mim, são as máscaras porque vale muito a pena por causa das máscaras eu gosto muito essas máscaras pra mim aqui são tudo de bom, gente depois que eu comecei a usar elas eu não quero outra vida eu gostei bastante, tá, das máscaras agora vamos falar particularmente eu acho que o condicionador é razoável, tá não tem, nossa, nada que me encante tanto igual a máscara, me encantou acho que a máscara vale super a pena meu cabelo tá assim voando, gente porque eu tô no ventilador aqui porque tá bem quente hoje então tem que ter o vento aqui pra mim conseguir me concentrar senão eu vou começar a transpirar já o shampoo, eu senti que ele ressecou um pouquinho tá, ele ressecou até um pouquinho mais do que o outro da outra linha mas eu acho que é porque ele tem uma limpeza mais profunda na raiz então parece aqueles shampoos de limpeza profunda então eu senti que ele limpou bem mas ele ressecou um pouquinho o meu cabelo mas depois quando você passa o condicionador e o shampoo já resolve o ressecamento dele, tá então eu gostei bastante dessa linha eu acho que eu compraria essa aqui eu acho que eu compraria novamente não compraria aquela de cabelo liso que foi a outra linha que eu testei tá, porque ele me deu um pouquinho de caspa aquela outra já essa aqui já não me apresentou caspa não então eu gostei mais dessa linha aqui no meu cabelo e agora então vamos falar um pouquinho sobre as duas promessas principais desse kit a primeira fala aqui que é a força então se você pensar um pouquinho o que que seria um shampoo de força um shampoo que dá mais vida ao cabelo e evita a queda, né como eu disse eu tava trazendo uma saga de produtos aqui de shampoos de queda de cabelo e o que que eu senti nesse aqui eu senti que não mudou muito do que tava a minha queda no atual momento quando eu comecei a usar mas ele manteve o que tava ali em processo, né aquela minha queda manteve aí eu fiquei uns dias sem usar ele porque eu tava testando um outro aqui também e porque eu também queria deixar o restinho dele pra usar no dia que eu fosse gravar pra vocês que no caso foi ontem eu testei ele pra mostrar o resultado aqui pra vocês hoje então assim nesse período que eu fiquei sem usar ele eu senti que meu cabelo voltou a cair bastante então assim eu acredito que ele sim ajuda no controle da queda mas é bom você usar outros tipos de recursos também como aquelas receitazinhas caseiras que ajudam tomar uma vitamina ou também melhorar um pouquinho na alimentação que eu também preciso fazer isso eu acho que isso vai me ajudar mais ainda com a queda do meu cabelo então eu acredito sim que ele ajudou na minha queda de cabelo aí você vai perguntar assim ah, mas quanto? porque eu sempre falo a porcentagem aqui mas como eu tava num processo divino de vários outros de queda de cabelo eu posso dizer que ele tá numa faixa de 60% a 70% que ele diminui a queda, tá? então eu acredito que seja mais ou menos essa porcentagem de queda e isso num uso correto como eu já trouxe em outros vídeos pra você falar a respeito disso que não é só você usar o produto e achar que ele vai fazer milagre você tem que usar certinho lavar bem esfregar bem o couro cabeludo porque a sujeira ficar muito tempo sem lavar também ajuda a aumentar a queda então não adianta você usar esse aqui uma vez na semana e ficar o resto da semana todinha com o cabelo sujo sem lavar porque não vai fazer efeito você que usar aí eu uso no máximo eu fico dois dias sem lavar e depois eu tenho que lavar no cabelo então eu faço nessa rotina dia sim, dia não mas o máximo que eu fico sem lavar são dois dias e agora vamos falar a respeito da segunda promessa que é brilho eu vou mostrar agora no meu cabelo o brilho que ele deixa olha isso gente olha o brilho tô sem nenhum produto tá como eu sempre falo com vocês aqui eu costumo lavar e depois passar pra eu tô um reparador de pontas então eu não passei pra mostrar realmente só o resultado do produto e é esse brilho que ele deixa no cabelo ele é meio ondulado nas pontas dá pra vocês verem tem essas ondinhas eu lavei ontem à noite e não usei nenhuma fonte de calor pra secar nem chapinha nem nada tá seco foi seco naturalmente ele tá aqui no meu cabelo natural então eu vou mostrar pra vocês e olha o brilho que ele deixa no cabelo eu gostei muito do resultado dele tá eu acho que vale super a pena porque é um kit baratinho e eu acho que gente só a máscara já vale super o kit e esse foi o meu vídeo de hoje pra vocês trazendo né a minha experiência testando essa linhazinha aqui maravilhosa da Faleo Beauty eu gostei muito da outra também mas eu acho que essa aqui ficou melhor no meu cabelo porque a outra deu um pouquinho de caspa né e aqui também não fala pra que tipo de cabelo tá então acredito que seja pra todos os tipos de cabelo é uma questão de quem tá precisando de brilho e força podem comprar porque o brilho é incrível e realmente deu uma força no meu cabelo sim porque quando eu disse né quando eu parei de usar eu senti que meu cabelo voltou a cair então pra mim vale super a pena é um kitzinho baratinho tem na Shopee tá é um produto que não é testado em animais é um produto cheiroso eu gostei bastante gente eu acho que esse aqui eu compraria novamente o liso acredito que não esse aqui eu acho que eu vi o resultado muito melhor no meu cabelo e deixa pra mim nos comentários se vocês já usou alguma linha dessas daqui da Faleo Beauty que tem a de maçã também que eu tô bem curiosa pra testar e eu acho que tem de cachos também que minha mãe testou que também eu vi lá que é bem cheiroso a máscara também é bem parecida com essa textura meio de mousse eu gostei também bastante né só não testei no meu cabelo porque meu cabelo não é cacheado então não ia ter o resultado adequado tá mas minha mãe testou minha mãe gostou tá aí ó pra vocês verem o resultado usando esse tá como eu disse lavei ele ontem e não usei nenhuma fonte de calor nem tem nenhum outro produtinho aqui não tem recorrer de ponto não tem nada é só mesmo a linha no meu cabelo tá e olha o brilho que ele deixa muito lindo gente eu tô amando o resultado desse produto e agora no finalzinho desse vídeo eu peço novamente pra você deixar aquele like que me ajuda muito e também se inscreva se você ainda não for inscrito ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e eu agradeço a todos que assistiu esse vídeo até aqui e eu fui Tchau 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 Tchau